Bom, mesmo que estamos falando que estamos fazendo um evento na escola das princesas, isso mesmo que eu achei, foi incrível, que vai ser com a famosa Raia, que a filha dela, é uma professora de inglês muito legal com as crianças, querida, isso mesmo. Todo mundo da cidade vai ficar sabendo se ver essa notícia. Já que gostou de participar da notícia, é claro que nós estamos planejando, planejando o que mesmo, planejando para todas as crianças poderem ter infeliz e saúde. É isso mesmo. A gente vai ver aqui o conteúdo de HelloMind para vocês, que para todas as crianças e jovens da família, e da escola mundo está em cheio. Exatamente. Melhor escolher para vocês a like que vemos. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Eu prometi que estava conversando com o Nelson para poder liberar a minha entrada. A escola chegou lá, estava ela ligada com uma consulta com a tia emprestada, que é a irmã da Elson, que estava lá, que é a cozinadora. Assim que ela teve que ficar com seus alunos. A gente já viu muito. Tá lixo essa história, né, por causa da professora Blitz. Mas eu sei que a gente já não tinha. Bom, eu sou melhor, eu tenho uma professora que está no caso de saúde, mas professora que fala então. Exatamente. Isso é mesmo que eu quero aqui.